Olá pessoal, bom pessoal? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de 24 horas. E o 24 horas de hoje foi uma sugestão que a Thalita deu no último vídeo. Sim gente, eu dei a sugestão pra vocês e vocês curtiram bastante a ideia, então cá estamos nós. Pra fazer o 24 horas tomando apenas... Milk Shake gente! Meu Deus, eu sei que ela tá muito feliz com esse 24 horas. Sim gente, eu tô tipo muito empolgada. Já eu tô vendo que eu vou beber muita água, porque normalmente milkshake é muito doce, não é mesmo? E vocês podem pensar, mas vai ser assim, é milkshake. Mas gente, pensa, café da manhã milkshake, almoço milkshake, janta milkshake e o café da manhã dia amanhã milkshake e a gente só pode tomar milkshake. É muita coisa, nossa, quantas palavras milkshake você falou? Comenta aí quantas que ela falou. Então assim gente, agora nós vamos comprar o nosso café da manhã e aí a água é livre, né gente? A água é free. Pode tomar vontade. E aí a gente pode escolher o sabor que quiser, porque afinal tem vários sabores. Sim, a gente pode variar. Também podemos fazer em casa, se a gente não quiser comprar, né? Tem solução. Pois é, dá pra fazer aqui em casa também. Então se vocês gostam de vídeos de 24 horas, já deixa muito like. Se você é novo, não é inscrito, caiu de paraquedas aí no vídeo, já se inscreve aí também. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E bora lá, né Thalita, comprar o nosso café da manhã. Bora lá. Chegamos no beck, gente. Estamos aqui no drive já, vamos comprar o nosso cafezinho da manhã. Olha ali, tem de prestígio, ovo maltinho. Olha, você pode pegar de prestígio. Eu vou pegar um de morango, que é mais lightzinha, né? Porque só estamos começando, gente. É verdade. Então eu não vou pegar, sei lá, ovo maltinho. Eu, né? Como a Thalita, ela ama milkshake, já é outra pegada, né gente? Então pra mim o de morango tá ok. É, eu tô pensando ainda em qual milkshake eu vou pegar. Eu acho que talvez um de M&M ou de ovo maltinho, aquelas bem suaves, né? Bem basiquinha. Oi, eu quero um milkshake de morango. E você? Um de M&M. E um de M&M? Eu vou ter shake de morango, com penhade, ou com calcine e prestígio. Ah, tá. O M&M saiu. Ah, saiu. Agora o nosso shake ele tá mesmo com chantilly, tudo bem? Ah, tudo bem, pode ser. Ah, então eu vou querer o de ovo maltinho. Então eu vou querer um de morango e um de ovo maltinho. Ó, cobertura extra? Não. Ah, o que mais? Só. Ele ficou 26. Tá bom, obrigada. Gente, mudei. Eu ia pegar de M&M, mas o M&M saiu. Acho que era temporário, né? Eu acho que era limitado. É, mas tá bom. E ficou 26 reais, gente. 26, já de café da manhã, hein? Gente, agora estamos esperando o nosso milkshake aqui. E aproveitando, vou tirar uma dúvida de vocês, que a maioria das pessoas comentam nos vídeos, quando a gente grava aqui no carro, né, M&M? Aham. Que é, Thalita, você não usa cinto de segurança. Por quê? Porque o que eu faço com esse cinto é empurrar, ele aqui no joelho, e aí o que acontece? Parece que eu não estou usando cinto, só que na verdade eu estou usando cinto, gente. O que foi, amiga? Faltou a tampinha. Ah, tá. Não tem a tampinha? Não, porque agora é novo. Ah, é novo. Ah, tá bom. Diferente. Tá, obrigada. Obrigada. Ah, mudou, gente. Olha só. Porque normalmente o antigo vinha aquela tampinha. Vinha, né? Uma tampinha redonda e tal. Ah, é verdade. Ela falou que agora os novos milkshakes, eles vêm com chantilly. Ah, mas dava pra colocar tampinha também. Acho que é por causa das tartarugas, né? É, talvez eles estão tentando diminuir o máximo. Terminuei os plásticos da vida, né, gente? Exatamente. Tiraram e colocaram chantilly de brinde pra galera. Carro estacionado, gente. Agora podemos conversar com vocês, não é mesmo? O nome já está só no milkshake, espertinha ela. Você é de quem mesmo? De morango. Nossa, que delícia. Ah, que bonitinho. Olha, o meu é de ovo maltine, gente. E veio com ovo maltine em seu ar. Então, gente, vou aproveitar agora, continuar explicando pra vocês a história do cinto de segurança, né? E depois eu tomo milkshake. O que acontece? O pessoal estava comentando muito sobre eu não usar o cinto, né? Nos últimos vídeos que eu gravava e tal. E aí o que eu fazia? Eu puxava esse cinto e colocava aqui no joelho. E gravava assim. E aí parece o quê? Parece que eu não estou usando o cinto. Só que eu estou usando o cinto. Ele está aqui e tal, só que eu só empurrava, entendeu? E aí no vídeo parecia que eu não estava usando e dava essa impressão, gente. Mas eu sempre uso o cinto. Mas agora eu vou mostrar pra vocês mesmo. Deixar aqui no lugarzinho. É porque antes eu queria tirar pra ficar mais... É o correto, né? É o correto, exatamente. Então, eu com o cinto e ela baixar. Eu falei pra lindar, por favor. É, o lindona. Fofa, o fofinha. O Flor. Posso por favor de andar com o cinto? O cinto foi feito pra andar. É pra aparecer. Se passa no radar, sei lá, e um policial vê e ele não vê... Exatamente. Às vezes, ah, eu vou gravar só um minutinho. Já é a hora que pega a multa, né? Então, cara, gente, isso é perigoso, né? Não tá no lugar certo. Então, a partir de hoje, sem cintinho no joelho, viu? Tá muito bom o milkshake. Só que eu fui uma rotina um pouquinho enjoativa, né? Então, eu já comei aqui. Eu achei que esse de morango não ia ser tão doce, mas tá bem doce, viu? É doce? O gostoso é que tem uns pedacinhos de morango, sabe? Eu não sei se eu já provei o milkshake de morango deles em algum desafio do canal. Não me lembro, gente. Olha só. Nossa, que morangão! Vem bastante pedaço de morango. Hum, vem caprichado. O meu também, gente, veio com bastante ovo maltinho. Tipo, uma chupada que eu dei no canadinho. Mas a gente tem que passar e comprar uma água porque já tá dando sede, viu? Sim, tá dando muita sede. Dois mil anos depois. Gente, é hora do almoço. E eu vou preparar o nosso almoço. Dessa vez nós não vamos comprar. Acho que nós vamos comprar na janta, pra ser mais fácil, né? Então, de almoço, eu tô pensando em fazer um milkshake de ouro branco. Eu achei um pote bem grandão, olha só. De sorvete de ouro branco no congelador. E aí eu vou poder decorar do jeito que eu quero também. Então, eu acho que eu vou colocar uma calda, assim, em volta da taça. E não sei, gente. Tô pensando ainda como que eu vou fazer esse milkshake. Mas, bora lá. Gente, preparei o milkshake da Mami's primeiro, porque tá calor. E olha, chamei ela aqui pra ver a reação dela, gente. Vamos ver se ela vai gostar. É, ela escondeu aqui embaixo do banco, você pode comer o carozinho aqui, ó. Então, preparada? Vai lá, vou fechar os olhos. Tcharam! E... Olha! Que xixi! Ficou bonito, vai! Que xixi! Ficou bonito, hein? Ficou, né? E aí, o sabor dele é qual? É, ouro branco. Ouro branco? Só ouro branco? Mais nada? Só ouro branco. Não misturei. Então, posso provar? Vai! É, tá daquelasso, gente. Vamos ver se a Mami vai gostar, né? O que foi? Ela fez uma cara agora e... Será que ficou ruim? Peraí, peguei um pouquinho da calda. Da calda. Ficou gostoso. Ficou bom? Ficou bom. Ah, não tem tanto segredo assim também, né? Só se eu colocar... Só um pouquinho líquido. Tá. Ele não tá tão cremoso, mas tá gostoso. Talvez porque também tá quente, né? É, dá uma derretida, né? Por conta do calor, do sol, minha gente. Mas tá gostoso. Tá bom? Tá mais suave o sabor do que o primeiro que ele tomou, né? De café da manhã. É, porque o meu, aquele de morango, tava muito enjoativo. Injuativo? Ah, tá. Mas tá bom, se você gostou, tá ótimo. Então agora eu vou fazer o meu. Só que o meu será com calda de chocolate. Porque eu sou dessas. Uma eternidade depois... Hora da janta, gente. Estamos de boas aqui no sofá. Já tomamos um banho também. Olha só quem está aqui. Oh, meu Deus do céu. Que nem uma gostosa desse mundo pra quem tava com saudade. A Yukinha, gente, sim. Ela está aqui com a gente, tá? Tá tudo bem, não morreu. Perguntaram se a gente morreu. Não, gente, Deus me livre. Tá longe disso. Tá muito bem aqui brincando. Olha, ela tá plena aqui no sofá, bagunçando, como sempre, né? Tô tranquila. Porque era dessas. E agora na nossa janta, na hora do almoço, eu falei pra vocês que talvez a gente ia comprar o milkshake. Mas resolvemos que eu vou fazer mesmo, porque eu encontrei o quê? Um outro pote de sorvete. Nossa, gente, tá cheio de sorvete. Agora que eu fui ver ali, hein? Tem, tipo, muitos potes de sorvete. Então eu decidi fazer agora também. Só que agora eu vou fazer de outro sabor e diferente também do almoço. Já estou com umas ideias na cabeça. E assim, gente, tô sentindo falta de salgado, sério. Eu acho que a Thalita não tá sentindo tanta falta. Não tô. Ai, gente, eu vou... Aquela, eu só aguento mais, gente. Ai, entendeu? Alguma coisa salgada, uma batachinha frita, uma torta. Uma batachinha frita. Poderia ter um pouquinho frito. Uma coisa que a mamãe fez num desses desafios de 24 horas que eu amei, é aquela batata doce assada. Hum, que delícia, verdade. Gente, uma pimentinha em cima. Ai, para. Para porque nós não temos salgado nesse desafio, né? Sim, gente. E aí você vai fazer milkshake do quê? O que você pensou? Vou fazer um milkshake muito gostoso. Eu vou deixar suspense no ar pra ela, gente. E detalhe, a Thalita se responsabilizou de fazer os milkshakes, tá, gente? Sim, não foi porque a mamãe está falando. Vai lá fazer, porque eu quero mesmo. Ela gosta de fazer. Eu falei, então tá, porque eu nem sei fazer milkshake. Então, tá na mão dela, hein? Tá, eu sou a cozinheira. A cozinheira não, a confeiteira. A confeiteira também não. A milkshakes era, aquelas, né? Ai, cara. Gente, houve um pequeno probleminha da colher ter desencaixado e ter caído junto aqui com o sorvete, mas tá tudo sob controle. Vamos seguir pleno aqui com o nosso milkshake. Tcharam! Olha só, gente. Jantinha pronta. Bonito, hein? Olha, o gran finale que eu fiz agora foi, coloquei um tubinho. Ficou chique. É, ficou bom, né? É. Aparentemente. Eu quero dizer que é um pouquinho maior do que deveria ser, né? Então, né? E você fez o quê? Eu fiz de ovo maltine. Então, vamos ver, né? Vai lá. Olha, tem M&M's aqui no fundo. Temos, temos M&M's, tem cobertura, tem de tudo um pouco, hein? Ah, gente. Vai lá. E o que mais? Acertei agora? Agora sim, né? Aê, gente. Agora sim ficou bom assim, que ele tá muito líquido. É, no almoço eu fiz meio erradinho, né? Acho que eu coloquei leite demais, mas agora tá com a textura mais de milkshake, né? Tá. Nossa, que delícia. Que ótimo! Muito bom. Amanhã, com certeza. Bom dia, gente! Hora do nosso último café da manhã. Graças a Deus, porque eu não aguento mais tomar milkshake. Enjoa, M&M's. Nossa, enjoa, gente. Olha, esse desafio eu posso dizer pra vocês. Nossa, eu fiquei bem enjoada. Sofreu, foi difícil. Ah não, eu tô com saudade de comer uma tapioca. Qualquer outra coisa que não seja milkshake, né? Olha, de café da manhã agora eu já tô sentindo saudade de tapioca, cafezinho. Enfim, gente, vamos então lá comprar o nosso café. Bora lá. Gente, já chegamos no Mac, já fizemos nossos pedidos, né, Thalita? E aí a gente escolheu o quê? Olha só, o meu escolhido foi esse da Copenhague. E o meu é de prestígio, gente. Olha só, e o da manhã veio mais que o meu, hein, gente? Olha, o meu veio mais chantilly. Nossa, uma diferença grande, hein? O que eu tô falando da manhã? Como é que você tá fechado? Prova aí, vê se tá bom. Tá gostoso? E a gente pegou um cantinho aqui, ó, bem discretinho, né? Esse Mac, ele é bem grandão, mas a gente pegou num cantinho bem de boinha aqui, né, Thalita? Ai, gente, o da Copenhague é muito bom, vem com umas bolinhas de chocolate. Ai, verdade. Ai, é uma delícia mesmo. E depois desse café da manhã, gente, super mega doce. Muito gostoso. Gostou, né? 24 horas concluído. E se vocês querem mais vídeos de 24 horas, gente, não esquece, já deixa muito like. E se você é novo, assistiu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu aqui no canal, já aproveita e se inscreveu aí também. E assiste esses dois vídeos de 24 horas que a gente vai deixar aqui pra vocês, que tá bem legal, tá bom? Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!